Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Spyro, Ear of the Dragon Tá, agora a fase que eu vou agora é esse Fireworks Factory Ou seja, a fábrica de... De Katy Perry Não, aquele negócio que atira pro alto Que eu esqueci o nome em português Fogo de artifício Então, eu vejo se esse cara tá praticando bullying E é isso aí Acabou o bullying explodindo os outros Ok Rapaz Mas eles ficam caindo de tudo quanto é canto, é isso? Opa Três vidas Eles são eternos, é isso? Agora eu tô realmente confuso O que que é isso? Tá, tranquilo Só focar em pegar essas geminhas por aqui Eu acredito que eles são, tipo... Não são desses bichos que precisa matar pra conseguir gema, etc Esse era Porque esse tinha a arminha Será que eu tenho... Ah, enguro isso Tá, entendi Eu tenho que usar... Isso aqui naquele... Cabrum Tinha mais um ali pra comer do lado, né? Mas... Acontece ir no mais distante Normal Opa, ovo Como é que chega naquele ovo? Tá, aquilo ali eu preciso destruir usando o mísselzinho, né? Então eu vou coitar que tem aquele ali perto Que tava do lado do bichão que eu matei Agora sim, várias moeditas Não muita não na real Uma quantidade saudável Mas confesso que eu esperava mais Bem, ali tem uma partezinha Eu não sei se eu consigo chegar E também não sei qual é a penalidade de cair na lava Merda É morte Mas eu levo um dano pra cada vez E... Tá, agora eu vou tentar Essa trilha sonora Lembra muito Do... De uma fase do Donkey Kong 1 Merda Opa, Nuddles Uma das últimas fases do Donkey Kong 1 É, aqui eu já meio que... Não, eu não peguei tudo, tudo, né? Mas... Eu vou tentar pegar lá Aquela parada Nossa, que mira, hein? Nossa Eu não sabia que eu ia conseguir não Pra mim ia dar muito errado Mas só percebi isso depois que eu pulei Só senti isso depois que eu pulei, né? Tá, agora vamos continuar seguindo a fase Ah... Cara, não tem como matar de qualquer outra maneira, né? Ah, não tem como... Porra, eu caçando o negócio igual um desgraçado Caceta Merda Tá, eu tô aqui de volta E com a vida cheia Manda um papo Tá, eu preciso usar o canhão Pra chegar até ali Tem uma área que eu consigo... Ah, tá, entendi Eu já quero essa área É onde eu tinha chegado na doideira Tem uma outra maneira de chegar Tá, tudo bem O importante é... É ter saúde Cara, esses ninjas são absurdamente chatos Vai explodir? Hihi Boa Caceta Tá, já tô, já tô ficando na merda já de novo Tá, é uma caixa ninja que tinha 5 gemas dentro Ou uma gema de 5 valor Tá, e qual é? Tá, é uma caixa? Tá, é uma caixa? Tá, é uma caixa? O que é isso? Tá, onde é que esse ovo vai cair? Meu Deus Tá Ok, ganhei esse ovo E ainda tem mais um ovo pra pegar Perto de um... Um canhão E aqui é o final da fase Tá bom Show de bola Não tava esperando por nada disso E ela foi tipo... Ah, me siga Eu fiz muitas coisas Mas tudo bem Acontece O importante é que ele ganhou Tá, ali eu consigo chegar Na moral? Consigo, eu acho Mas eu tenho outra coisa Que eu quero fazer primeiro Foge desses ninjas desgraçados Nossa senhora do céu Que ódio desse ninja Pega! O negócio tá do seu lado Ih, não tinha visto isso aqui Antes não Tá Ah Agora entendi Eu tô tendo mais dificuldade Pra pegar o negocinho Porque eu tô sem meu colega Aí vou nessa fase secreta logo Eita Vamos que vamos Já morri Uma vez Então tipo Agora eu tô Com a vida cheia Glória a Deus Porque pô Na primeira vez Eu tava com Periquitico de vida Toma 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 Cara A pior coisa É que Conforme você vai Dando Dando nele Ele vai ficando menor Então ele vai ficando Mais difícil De bater e é aquilo, com a primeira tentativa eu percebi algumas coisas, primeiro não tenta muito seguir ele nos túneis, porque eles são bem mais rápidos que você é mais fácil você esperar ele na saída cuidado na hora de ficar na frente dele e tenta matar um por vez no caso, primeiro eu estou focando totalmente no vermelho, acho que está bem óbvio isso mas cara, vai ficando um calaveria pior acertar ele, olha o tamaninho que ele está ele está quase do meu tamanho acertei o golpe no roxo sem nem tentar rapaz do céu pare quieto cadê você é, demore o tentado noturno que porra, lerdão para a idade olha lá, já estava o outro dragão me seguindo pronto para ir nas minhas costas, dar uma carcada ô caramba, o que eu fiz ali, cadê rapaz, para de entrar no túnel poeita, mó minhoquinha pegou um cacete e aí, matou agora só falta um dragão vou passar todo o perrengue de novo ele já nem está com tão pouca vida, pelo menos e eu tenho bastante vida ainda, no caso é como se eu estivesse com a vida cheia, já que os bichinhos estão na área opa primeira vez que consigo seguir bem eles ué, não tinha entrado aqui não? olha lá o desgraçado opa e aí porra, você tinha que me dar oito ovos tá, é só isso que tem por aqui mesmo é, tem umas paradinhas para pegar ainda tem umas geminhas por aqui, né não era coisas que eu estava focando muito afinal tinha dois dragões querendo devorar mil anos mas eu acho que todo o resto eu peguei mesmo então agora eu já vou voltar para a parte principal da fase tinha um ovo que, não sei nem se foi nesse aqui, mas tem outros caminhões por aí, né sai vou até engolir isso aqui só para opa ih, olha lá nem tinha visto antes onde é que será que está? meu deus do céu quase fui de boca no canhão tá ah, desgraçado eu tô com medo de tentar acertar essa desgraça aí foi não é não é vou entrar aqui de novo mas aquele outro canhão lá, ele me joga para onde? afinal das contas ali é o início da fase, né depois eu vou nesse canhão mas primeiro eu quero explorar um pouco mais essas outras áreas por aqui ali é o canhão de onde eu vim isso aqui, eu fui nisso aqui? eu acho que não tá tá, então eu tenho que pegar ah, tem um ovo aqui atrás mas mas tipo porra se você ficar de costas para lá não tem como chegar nas suas costas, né e eu hein tá, consegui pegar o negócio mesmo estando na lava rapaz rapaz, eu te odeio ah, mas os nichos aqui, eles 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 morrem caraca caraca que nossa nossa o corpo do cara ficou na frente do do míssel e impediu que eu jogasse nem sei se destruiu ah, destruiu sim mas vou pegar esse míssel de novo porque eu não sei o que me aguarda pegar esse míssel também porra acabei tendo que refazer a desgraça da fase mas pelo menos cheguei aqui com uma vidinha a mais pronta para ser levada pelo atirador porque ele adora me matar e eu já sabia que isso ia acontecer então já fiquei preparado é eu vou como eu não posso levar mais nenhum dano eu vou jogar na covardia mesmo que eu ia saber opa, tem mais um diamantinho aqui gema quer dizer vamos ver está tudo certo eu acho que agora é o final da fase isso aí mesmo Sam olha o que você me fez passar Sam show de bola tá, aqui é a é o caminho normal mas é aquilo tipo pô eu tinha matado gente pra caramba aí morri enfim eu tinha matado gente pra caramba antes só que como eu tive que refazer a fase me ferrei né vou voltar ali pro início que tem esse esse canhão aqui que eu não sei o que ele faz pra onde é que ele vai mas eu tô com o pressentimento que vai rolar algo bom ah tá ele volta ele vai direto pra pra essa parte que era tipo a parte que eu tava e aí tem o que pra aqui pra baixo ah o negócio de do macaquinho só que eu não tenho o macaquinho ainda e como é que eu faço pra voltar ah tá pô era melhor quando quando matavam esses ninjas pra mim ali é o negócio do dragão cara eu super quero saber qual é daquele ovo que tipo que ele cai perto de um bagulho de um bagulho de é qual o nome? de um canhão né cara ele cai tipo literalmente em cima de um canhão e assim nunca mais achei ele já fui em todos os canhões da fase que eu conheço né e nunca mais tive notícia bem consegui subir até aqui é uma área bem alta que me possibilita ter visão de vários lugares porém nem nenhum ovo então é isso eu acho que vou finalizar a fase por aqui um dia talvez eu volte nas fases pra tentar achar os ovos que faltam mas né até lá até lá vai ficar vai ficar em branco mesmo e vida que segue na real tipo nem sei muito bem por onde tentar e nem sei se eu vou procurar essas coisas depois então é isso aí até o próximo episódio é nóis